Bom dia, meu liante! Tudo bom? O professor inventa lanche em turma, aí a mãe tem que sair nesse solão quente, pra comprar um refri, pra levar pra escola. E também é melhor do que eu ir fazer algum lanche, né? Cozinhar, né? O que que é isso? É essa troca! Gente, e eu parou um caminhão enorme aí na porta de casa, né? Eu saí toda animada, ah, minha bicicleta, que meu marido comprou uma bicicleta pra mim de aniversário, né? Aí que eu fui lá, era uma caixinha da Natura. Um caminhão enorme pra trazer uma caixinha da Natura. Esse aqui é aquele protetor solar que eu comprei, lá no espaço da minha amiga Mara. E eu vou abrir, e eu vou usar depois e falar pra vocês se ele é bom. A caixinha da Natura é pequenininha. Tcharam! Ah, não! É bom que vem protegido, gente, olha aí! E a Natura disse que vem no caminhãozão, gente. No caminhãozão pra ver isso daqui. Olha aí, gente, que gracinha em baloche. A minha vizinha aqui, ó, a Manu, ela disse que é bom. Ela usa e disse que é bom. É bom. Gente, acabamos de experimentar aqui a Fanta Mistério. E aí, meninas, o que que acharam? Eu acho, eu amei. Eu gostei, mas é o mesmo gosto. Eu achei melhor. É, tem gosto de Fanta Laranja, porém não é tão fiel a Fanta Laranja original. Ela é um pouquinho mais ácida, tem um pouquinho mais de acidez, eu acho, um pouquinho mais... Ah, não sei. É, parece, mas não é totalmente igual. Só que quente é uma porcaria. Tá meio quente aqui. É. Vizinhas do céu. Pense na moleza que a pessoa tá agora. Dormi ali no chão. O calor tá tanto aqui. E agora eu acordei, mas eu tomo óleo. Nossa Senhora. Gente, a teoria. Olha o que que eu falei pra vocês. Trouxe o refri de volta, porque... Porque eu falei. Tinha um montão de refri, gente. Aí ele foi bebendo. Muito refrigerante. Aí como a pobre levou um gotuba... A pobre só bebeu coca aqui em Guaraná. É, e deixou o gotuba. Ela trouxe de volta. Também é melhor do que eu ir fazer algum lanche, né? Cozinhar, né? Vou contar pra vocês o que que aconteceu. É, eu tava... Tinha deitado pra dormir um sono ali no chão, né? Tá quente demais aqui. Daí a Thalita tinha pedido pra ficar mexendo no meu celular. Aí eu deixei ela mexendo no celular. Aí a tela do meu celular bloqueou. Aí tem senha. E aí ela foi lá no meu filho, né? Meu filho tá de folga hoje. E falou, tá bom. Meu marido mandou mensagem. Falou, Paulo, qual é a senha da minha mãe? E eu, tipo... Dormindo e não dormindo, né? Tava escutando. Ele, ah, não sei não. Aí ela, ah, vem aqui pra mim e tal. Aí ele falou assim, vai lá, põe o dedo dela. Celular no dedo dela. Aí tá. Eu fingi que eu tava dormindo. Eu até estiquei o dedinho assim pra ajudar ela. Ela veio, colocou o celular assim no rumo do meu dedo e nada. Aí ela voltou lá. Aí quando eu pensei, não, Paulo Henrique vem, segura meu dedo. E põe... Aí ele pegou e ajudou ela a desbloquear o telefone. Tipo, eu fiquei lá plena, fiz o que tava dormindo. Poderia ter acordado e falado, não, vem cá, deixa eu desbloquear. Mas eu deixei. Porque até então, ela e o Paulo Henrique é meio tretado. Eles, nossa, briga até. Aí eu achei tão bonitinho o fato dele ajudar ela também. Gente, e... Não, é que tá escuro porque a luz daqui... Tá desrosqueada. Tá desrosqueada porque ela é de... Vocês sou eu, eu odeio. É, e as minhas não gostam. Caiu outra porta... E caiu no dedo do meu pé. Do guarda-roupa. Caiu no dedo do pé da Cláudia. Essa daqui... Filma aí, ô, nomeei Cláudia. Essa daqui, ela não... Como eu tinha mostrado pra vocês, aqui, ó, o... Os parafusos dela não segurou de jeito nenhum, né? Ó lá, ó. No dedo. Não segurou. No dedo da Cláudia. Agora caiu outra porta pra completar. A Cláudia falando, ah, se eu fosse a senhora, eu esperava o meu pão chegar pra desmontar tudo isso aí e montar direito. Dizendo que eu não montei o trem direito. Não, não é difícil. É só pra os negócios não cair no dedo. Ó, aqui parece que já tá querendo soltar, ó. O parafuso não tá segurando na porta. Ó. É porque é uma porcaria mesmo. Não presta. Tô pensando, será que é só eu que não gosto dessa esponjinha aqui funcionando? Ela descarregou uma vez. Nunca mais carreguei. Eu prefiro ela sem funcionar. E eu só passar ela mesmo, porque quando ela vibra, me incomoda muito. Agora eu vou pro segundo dia usando o serum, né? De rosa de mosqueta, de mosquito, rosa de mosquito. Aí amanhã, gente, eu vou lá na Boticário pegar o produtinho que é pro rosto. Eu interessei muito, porque aí eu vou testar, né? Se ele for bom, quem sabe eu gasto um dinheiro lá. Não agora, né? Depois. Aí eu vou testar. Eu falo pra vocês também. Quem não pegou a amostra, é pra ficar sabendo, né? Se é bom, se não é. Enfim. Aí meu marido só vai chegar amanhã. Ele vai ficar lá em Campo Grande. Vai dormir e sair de madrugada. Aí amanhã ele tá aqui. E ele vai me levar. Não vai precisar eu ir de a pé. Bom, né? Olha aqui pra mim. Sua cara de safada. Olha o que você fez pro meu lixo. Você acha isso certo? Hã? Bom dia, vizinhas. Queria mostrar aqui pra vocês que eu tô secando meu cabelo. Secando assim, entre aspas, né? Porque ele já tá seco, ó. Eu lavei ontem. Daí eu tô passando a escova nele seco mesmo. Sem água. Sem nem umedecer. E não é que dá certo, ó. Ficou um liso assim mais frágil, mas ficou bom. Vou contar pra vocês, mulheres. Qual a nova que eu tô passando? O remédio que o médico me passou pra ansiedade, aparentemente, está cortando o efeito do meu anticoncepcional. Tive um escapezinho, né? Básico. Que eu não tinha há meses, né? Depois que eu comecei a tomar o anticoncepcional de uso contínuo. E tô com cólica. Tô aqui com a cólicazinha de leve, né? Por enquanto. Vamos ver no que que vai dar. Minha sorte é que meu esposo já tem mais de semana que tá viajando. E se ele tivesse aqui? Meu Deus, não quero nem imaginar. Agora eu tô aqui sem saber o que fazer, né? Porque o remédio tá fazendo bem. Eu tô me sentindo bem com ele. Mas por outro lado, eu preciso do anticoncepcional. Por causa daquele outro problema. Jocada aqui, vizinha. Acabei de passar ali na farmácia. Comprar dois coletores, né? Pra lá fazer o exame. Daí eu, maior humilde, peguei minhas moedinhas lá de casa. Tinha dois reais, né? Duas moedas de um real e onze moedas. Pensei assim, ah, vai dar, né? Pois eu saí de lá devendo ainda cinquenta centavos. Porque a mulher não quis passar o cartão. Ela falou, ah, depois você passa aqui. E o menor de cinquenta centavos. Cada botinho, dois coletores.